O Castelo de Lenhoso, a Igreja de Fonte Arcada, o Palacete Vila Beatriz, o Santuário Nossa Senhora de Porto de Ave e o Castelo de Lenhoso. No segundo ano foram a Praia Fluvial da Rola, o Parque do Horto, o Rio Ave Nascheiros, o Carvalho de Calves e o Monte do Pilar. Este ano os eleitos foram o Coração Minhoto, o Fresco da Maria da Fonte, o Órgão de Tubos do Santuário Nossa Senhora de Porto de Ave, a Talha Dourada do Altar da Igreja de São João Batista e o Hino da Maria da Fonte. Bem, estamos quase a terminar. Em encerrado vamos ter a voz magnífica da Doutora Teresa Palmeira com o Hino da Póvoa. A Doutora Teresa tem-nos honrado todos os anos com a sua presença. A organização deste espetáculo considera já imprescindível a sua colaboração. Obrigado, Doutora Teresa. Esperamos contar com a sua encantadora voz já no próximo ano. Concordo plenamente contigo. Mas antes de ouvirmos a Doutora Teresa, gostávamos de pedir à Doutora Clarice Matoschá, Presidenta da Associação em Diálogo, que se juntasse a nós, para encerrar este ano o projeto A Póvoa e a Sua Herança. Boa noite a todos. Em nome da Associação em Diálogo, na qualidade do Presidente desta instituição, cumpro-me dizer algumas palavras no encerramento deste espetáculo. O primeiro sentimento que desejo exprimir é de felicitar e endereçar uma palavra de agradecimento a de quanto todos se encompenharam para que este momento fosse possível. Aos apresentadores, André Reis e Vanessa e a todos os participantes neste evento. Jardim de Infância e Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio. Jardim de Infância e Agrupamento de Escolas do Ave. Jardim de Infância de Campo, Garfo e Frates. Escolas da B1 Oliveira e de Santo Emilião. Alunos e professores do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio. Alunos e professores do Agrupamento de Escolas Vertical do Ave. Alunos e professores da Escola Segundária da Póvoa de Lanhoso. A Casa de Trabalho de Fonte Arcada, ao José Manuel Machado, aos grupos de Endial, nomeadamente ao grupo de Cavaquinhos, alunos de Viola, Cordoval do Cávodo, Orquestra de Socos, grupo dos Pequenos Cantores e os grupos Ludodos. Obrigado ao José Luís Gonçalves, ao Sr. Sampaio, ao trompetista Artur Oliveira, a doutora Margarida Cursino, Hélder Sanz, Stefani Duarte, Emília Gonçalves, Pedro Val, Carolina Lourenço, Tiago Vieira e doutora Teresa Palmeira. Obrigada também aos participantes do Concurso de Expressão Plástica, Fotografia e Literário e aos distintos elementos do júri que nos exprimaram com o seu profissionalismo. Peço para todos uma salva de palmas. Um especial agradecimento vai para os elementos da Comissão Executiva, que representam as entidades parceiras do projeto A Póvoa de Lanhoso e a sua herança. São estes que definem e que organizam todo o projeto e tornam possível este evento um banhagem para a doutora António Lourenço, doutora António Silva, doutora Fátima Moreira, doutora Luísa Rodrigues, doutora Manuela Correia, doutor Paulo Freitas, doutor Rui Rebelo, Rui Sá, doutora Sara Cruzinha e doutora Teresa Lacerda. Sem diminuir em nada o patente empenhamento de todos, penso que é meu dever exprimir o reconhecimento especial à pessoa do doutor António Lourenço como autor e mentor deste projeto, às professoras Tereza Lacerda e Sara Cruzinha, bem como as colaboradoras da Entiol, Sónia Rosário e Carla Gonçalves, que assumiram este projeto com esforço e competência e deram o seu total contributo para a realização deste maravilho espetáculo. Agradeço também às instituições, às empresas, à comunicação social que passa agora no FLEI. Obrigada a todos pelo apoio na realização e divulgação deste projeto. E como não poderia deixar de ser, agradeço também a todos quantos exprimiram seus gostos e participaram na escolha das heranças, sem os quais todos os trabalhos não fariam sentido. Um banhagem a todos. E assim cai, sobre o terceiro tema da POV e a sua herança, que nos permitiu promover os nossos usos, costumes, tradições e as obras de referência que marcam o nosso Conselho. Começamos desde já a preparar o quarto tema para o ano de 2011. O tema será alusivo às figuras e personalidades da POV e Lanhoso e queremos, à semelhança deste ano, contar com o empenhamento e participação de todos. A todos presentes, em nome da Associação Indial, quero desejar as maiores felicidades e um bem-anja pela vossa presença e participação neste evento, com um vivo à POV e Lanhoso. Muito obrigada. E o castelo é o mais belo. Maria da Fonta, tua princesa, já sobem os sinos dos ares, cantado pela natureza, E lá do alto do pilar, rezamos com devoção, pedindo a Deus que te guarde, ó Póvoa de Lanhoso no coração. Ó Póvoa, quanto honra tens, ninguém igual à tua nobreza, e o castelo é o mais belo, Maria da Fonta, tua princesa. Aqui tens tu a minha alma, de modo incondicional, toma a minha mão e assim veremos, que a tua graça ultrapalhe. O teu braça ultrapalhe. O teu braçom é o trabalho, nos braços da tua gente, que te acolhe com amor, e tem em ti uma ferdente. Ó Póvoa, quanto honra tens, ninguém igual à tua nobreza, e o castelo é o mais belo, Maria da Fonta, tua princesa. Obrigada. Bem, e acho que é com esta magnífica voz da doutora da Tereza, que encerramos mais esta edição da Herança e a Póvoa de Lanhoso. Não é assim, Vanessa? É sim, André. Bem, boa noite. Boa noite. E até para o ano. E para o ano. E para o ano. E para o ano. E para o ano. Obrigado.